Olá, hoje nós vamos ter uma aula que será um pouquinho diferente das anteriores. Nós vamos trabalhar com a regência verbal, a regência nominal e juntamente com esses dois assuntos, nós vamos trabalhar com os pronomes relativos. Tem uma explicação, pois os pronomes relativos vão sofrer os mesmos efeitos da regência dos verbos. Então, nada mais justo de nós trabalharmos junto com a regência verbal o emprego dos pronomes relativos, tão necessários e muitas vezes mal compreendidos e mal usados. Conforme vimos na aula anterior, a regência é uma das três divisões da sintaxe, ao lado da concordância e da colocação. A sintaxe de regência trata das relações de dependência dos termos na oração e das orações no período. São chamados termos regentes aqueles que exigem um outro termo que é denominado regido para completar a sua significação. Quando o termo regente é um nome, que pode ser ou um substantivo ou um adjetivo, estamos no campo da regência nominal. É o que ocorre com o complemento nominal, aquele termo da oração que nós vimos em aulas passadas. Quando o termo regente é um verbo que não tem o seu significado completo, exigindo, portanto, um outro termo para completar-lhe a significação, estamos diante do que nós conhecemos por regência verbal. Dentre as diversas classes de palavras, o verbo ocupa um lugar de especial relevo na linguagem, inclusive na linguagem jurídica, em virtude do seu conteúdo semântico básico, que se caracteriza pela função específica de indicar ações na interação entre os seres ou estados em que os seres se encontram, ou ainda a passagem de um estado para o outro. Além da evolução natural da língua, que provoca mutações na regência dos verbos, isto é normal, ocorre ainda o fato de um mesmo verbo admitir regências diferentes, variando ou não o seu significado de acordo com a alteração da regência. Resulta daí a maior dificuldade no domínio do assunto. Para o profissional do direito, que tem na palavra o instrumento fundamental de sua atuação profissional, quanto mais ele conhecer os verbos e suas regências, mais apto estará para desempenhar com a desejada eficácia a sua profissão. Devemos lembrar ainda que alguns verbos adquirem na linguagem jurídica acepções e regências diversas daquelas que apresentam na linguagem do dia a dia. Vamos começar falando dos verbos transitivos diretos, aos quais já fizemos alusão na sintaxe. Já vimos, portanto, que são aqueles verbos da nossa língua que pedem um complemento ligado a eles sem preposição. É o chamado objeto direto. Vejam, por exemplo, esta frase. Alguém favoreceu a fuga do detento. Quem favorece, favorece alguma coisa. A fuga é o nosso objeto direto. O nosso verbo é transitivo direto. Veja um outro exemplo para confirmarmos. O Estado deverá alocar recursos substanciais à construção, manutenção e recuperação dos prédios escolares. Também temos aí um objeto direto. O segundo tipo de verbo que nós temos são os chamados transitivos indiretos, que nós já conhecemos. Aqueles que vão exigir um complemento, mas esse complemento vem precedido de uma preposição. E o complemento é o objeto indireto. Vejam no exemplo. Tal projeto necessita de exame mais acurado dos congressistas. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Nosso objeto indireto está ali, o exame. Um outro exemplo. Não podemos prescindir dos recursos, pois não conseguiremos resolver os problemas sem eles. Prescindir exige o objeto indireto. Outros verbos, contudo, são aqueles transitivos diretos e indiretos. Eles precisam dos dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Um sem preposição e o outro regido por preposição. Vejam, por exemplo, a oração com o verbo irrogar. Irrogaram ao líder a responsabilidade da greve. Veja, irrogar pede os dois complementos. Um outro exemplo. A legar ignorância da lei não exime ninguém da responsabilidade por seus atos. A regência do verbo eximir. Há verbos que admitem mais de uma preposição. Isso é importante nós prestarmos atenção. Quando o mesmo verbo admite mais de uma proposição, várias coisas podem ocorrer. Por exemplo, a mudança da regência pode não alterar o significado do verbo. Vejam o caso do verbo arrepender-se. Eu posso arrepender-me de e posso arrepender-me por. E a regência muda a preposição, mas não muda a significação do verbo. Pode acontecer que a mudança da regência vai alterar a significação do verbo. Tão conhecido, não é? O verbo aspirar. Aspirar, eu posso ter o verbo com a regência de verbo transitivo direto, que significa cheirar, inalar. Por exemplo, aspirar o perfume das flores. É objeto direto, ele é transitivo direto. Mas, aspirar a um cargo importante, significando desejar, ter em mira, ele é transitivo indireto. Pode acontecer que a escolha da preposição vai caracterizar o nível de linguagem que está sendo usado. Nós demos uma linguagem na vida comum, no dia a dia, que é uma linguagem informal, que nos possibilita o uso diferente daquela preposição que nós precisamos usar na norma culta. Veja um exemplo com o verbo ir. O verbo ir, na linguagem culta, tem a regência, ele é considerado intransitivo, acompanhado de uma junta de verbal de lugar. Veja um exemplo. Eu vou à faculdade, mas informalmente nós dizemos, eu vou na faculdade, eu vou no cinema. Pode-se usar na informalidade. Mas, na norma culta, é considerado um erro, uma falha. O verbo chegar, a mesma coisa. Chegar é considerado intransitivo. Ele é um verbo de movimento e vai ter um adjunto adverbial. Eu chego a algum lugar. Então, chegar à cidade é a forma da norma culta. Mas nós podemos, e usamos na linguagem informal, chegar na cidade. Outro exemplo de regência equivocada, ou melhor, uma regência que pode ser usada informalmente diferente da regência formal, com o caso do verbo ser. Éramos cinco no carro. Não tem a preposição. Isso é norma culta. Mas nós dizemos, éramos em cinco para jantar, éramos em cinco em casa. Isso é informal. Observemos o seguinte, como a classe das preposições é de especial importância para a compreensão das regências verbais, é necessário recordarmos, pelo menos, o seu conceito e as suas formas. Vamos lembrar que a preposição é uma daquelas palavrinhas invariáveis, que vai servir para relacionar dois termos de uma oração, de um tal modo que o sentido do primeiro termo é explicado ou completado pelo segundo termo. Veja um exemplo. Os documentos chegaram a tempo. Chegar a tempo são os dois termos que estão relacionados pela preposição. Um outro exemplo. Somos obrigados a concordar com a sua tese. Concordar e tese estão relacionados pela preposição.